Hoje é dia de São Godofredo. São Godofredo nasceu em 1066 na França. Foi educado por monges beneditinos e aos 25 anos tornou-se sacerdote. Íntegro e com profundos conhecimentos dos assuntos da fé, foi nomeado abade com a missão de restabelecer as regras disciplinares dos monges. Suas virtudes levaram o povo e o clero a eleger São Godofredo, bispo de Amiens. Morreu no dia 8 de novembro de 1115. No mesmo dia celebramos Santo Adeodato, Deus de Ti. Bem-aventurada Isabel da Trindade e bem-aventurado João dos Scotos. Vamos à oração? Deus nosso Pai, que cai conosco, dissipai todo medo e apaziguai os nossos corações para que mediante a vossa ação libertadora em nós, a luz da fé renasça em nossas vidas, a exemplo de São Godofredo, dai-nos calma e tranquilidade para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Por Cristo nosso Senhor, amém. São Godofredo, rogai por nós.